Olá, sou o professor Gilberto, aqui no canal Resistência Contemporânea. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre o caso Lula, baseado num texto do historiador Walter Pomar, de São Paulo. Este é o sexto vídeo. Está lá no canal, todos os vídeos, a gente vai colocar numa lista com o nome. O caso Lula, tá certo? O caso Lula, acho que fica legal. Está lá no canal, você pode ver um por um. Este é o vídeo seis. Mas, afinal de contas, Moro condenou Lula com base em qual acusação? Com a acusação de que ele teria ganho um apartamento do Guarujá em troca de favores que ele concedeu a uma empreiteira. Lula ganhou esse apartamento? Não. Lula não é proprietário de nenhum apartamento no Guarujá. Lula nunca morou no Guarujá. Lula não tem as chaves de nenhum apartamento no Guarujá. Ninguém da família de Lula é proprietário de nenhum apartamento no Guarujá. O Walter Pomar especificou bem, citou aqui, foi repetitivo, usando a palavra Guarujá, para você, trabalhador, pelo menos procurar ler sobre isso. Porque se você ficar recebendo aquelas notificações, aqueles postzinhos no WhatsApp, dizendo que Lula é dono, você precisa ver e vai correr atrás e se informar. Porque senão os caras vão te ferrar mais fácil ainda. Mas Moro afirmou que o apartamento foi reformado para que Lula pudesse morar nele, não foi? Afirmou. Moro afirmou isso. Acontece que é mentira do Moro. Essa reforma nunca existiu. O movimento dos sem teto, não sei se vocês lembram disso, ocupou o tal apartamento e comprovou com fotografias que nunca foi feita reforma alguma. A equipe de reportagem do UOL, que é da direita, filmou o apartamento e mostrou que a história da reforma era uma faça inventada, desculpa, para ferrar o Lula. De quem é o apartamento, afinal? Segundo os registros em cartório, o apartamento é da empreiteira, não é do Lula. O Moro sabe disso, o Brasil sabe disso, a Globo, essa Globo golpista sabe disso. O apartamento do Guarujá, como Walter Pomar destacou aqui, não é do Lula, nunca foi do Lula. Nem reforma foi feita, todo mundo viu. O próprio UOL, se eu não me engano, o UOL é do grupo Folha, então o UOL é da direita. Filmou e mostrou para o mundo que, reforçando a faça jurídica contra Lula. Mas, se é assim, com base em que provas Moro condenou Lula? Com base em uma delação premiada do dono da tal empreiteira. O que é uma delação premiada? Na delação premiada, um criminoso colabora com a polícia ou com o Ministério Público. Se as revelações que ele fizer forem do interesse da força-tarefa da chamada Operação Lava Jato, então o delator pode obter prêmios. Grande redução de pena, usufruir parte do dinheiro que roubou, etc. O Paulo Henrique Amorim, inclusive, no vídeo de ontem, o Paulo Henrique Amorim, na TV Afiada, ele mostra a vida boa que vários caras que delataram Lula estão vivendo livres na mamata. É, em condomínios fechados, jogando tênis, tomando vinho, levando uma vida numa boa. Isso foi o prêmio que eles ganharam por delatar e com mentirem para a sociedade brasileira e para a classe trabalhadora. Mas, se foi utilizada como prova, então a delação do dono da empreiteira foi confirmada? Foi confirmada por outra delação premiada. Em outras palavras, dois criminosos se juntaram para fabricar provas contra um inocente. O inocente foi condenado. O juiz virou ministro e os delatores estão livres. Pensa nisso, vamos debatê-la no canal, inscreva-se no canal. Se você gostar dos vídeos, compartilhe com os amigos e amigas. Um grande abraço e até a próxima.